A peperômia é uma planta de folhagem ornamental, fácil de cultivar e perfeita para vasos suspensos. Deve ser cultivada meia sombra, em solo rico em matéria orgânica e as regras devem ser feitas de forma moderada. O excesso de água pode apodrecer suas raízes. É muito usada em projetos de paisagismo, principalmente em jardins verticais. Se desenvolve rapidamente se estiver nas condições ideais e, às vezes, pode ser necessário fazer a limpeza da planta, retirando folhas velhas. Seus galhos podem atingir cerca de 1 metro de comprimento. Para fazer mudas, o melhor método é através da estaquia. Como não precisa de muitos cuidados e nem receber sol diretamente, é uma excelente opção de planta para ambientes internos. Muito obrigado por assistir e até a próxima! Obrigado! 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 Obrigado!